Pessoal, estou recebendo aqui na sede internacional do canal Farina e do blog do Farina, o senhor Arci Anunciato. O nome dele é esse mesmo, né? É, meu nome é Arci. Não é erro não, né? Não. Meu nome mesmo é Arci Antônio Anunciato. Arci é o único. Então, eu nasci aqui em Rolândia, fui criado aqui, mecânico de automóvel do Churma. Aí depois, serviu o exército em Apucarana, depois casei, fui para Colorado, fui para Apongas e agora faz 45 anos que eu moro em Curitiba. Ah, você não está morando aqui? Não, não. Eu moro em Curitiba. Eu venho aqui ver meus parentes, né? Então, aí eu sempre venho ao seu blog, acompanho lá e eu admirei. O blog ou o canal no YouTube? Canal, o blog, tudo. Tudo, é. E eu achando o serviço bonito, porque alguém tem que mostrar que é daqui mesmo e dizer lá pela necessidade. Viu, senhor Arci? Às vezes eu falo que eu sou um dos poucos que combate as coisas erradas em Rolândia e aí tem cara que fica meio assim. O que que o senhor acha? Eu sou bem ou não? Não, não. Você está certo, cara. Você acha que eu sou um cara... É. Você acha que eu sou positivo? Eu acho. Viu? Eu acho. Não, se não for, pode falar aí. Não, não. Eu só tenho que achar, porque eu só vejo você querendo o bem de Rolândia e do povo. O povo de Rolândia, né? Mas eu sou daqui, que eu amo essa cidade aqui. Essa cidade está linda, cada vez mais. Eu nasci na Vila Oliveira, que antes era a Vila Campim. E era feio, antigamente, né? A Vila era relaxada, né? Agora ficou bonita mesmo. Isso ficou lindo. Meu pai, ele foi muitos anos soldador da Oficina Mecânica Fundição Itajaí, do Manuel Mila. Oi, eu lembro. Meu pai era o Agostinho no Seato. Falava do Agostinho aqui, quem lembra dele é uma maravilha. Ele tinha umas defeitinhas, ele gostava de futebol. Então, ele tomava as carinhas mesmo. Mas isso não é defeito, né? Ah, ele jogava futebol ou torsia? Ele era meio envolvido com técnica do América, do Flamengo. Ah, diretoria, né? Da Vila Oliveira, do Néu. Diretoria, né? Isso, é. E aí vai um tempão, né? É. Tem muito treino, muitos anos atrás, né? Então, e naquele tempo tinha time de futebol aqui, quando o Nacional... Eu era P.A. e eu assistia o jogo do Nacional com o misto do Santos, no Estado Nacional. Foi 0x0. Eu estudava, matei aula e venci. Matou aula? Matou aula. Agora que a tua mãe tá sabendo, ela morreu? Minha mãe já morreu. Senão ela estaria sabendo hoje, né? É, é verdade. Viu? E é uma cidade que eu acho linda. Eu venho aqui, eu pego uma discreta que tô com ela aqui, ó. Eu rodo a cidade inteira. Qualquer lugar eu vou aqui. O que que você acha que tá faltando em Rolândia? Olha, vou... Que o prefeito precisaria ver em Rolândia? Olha, assim, uma coisa que eu acho que é um ponto de representação da cidade, a rodoviária tá esquecida. Podia reformá-la, né? Podia dar uma boa... Não precisava aumentar, porque a cidade não é tão grande, né? É só reformar de novo, né? A gente vai lá, o forro tá faltando um monte de pedaços, os azulejos, né? Era só trocar, né? É, só trocar. A iluminação da praça tá linda, a praça tá linda, aqueles parques tá lindos, sabe? E o Chapariz? Chapariz eu não vi. É, não tem mesmo, é... Tá quebrado. Então, era bom arrumar, né? Você vai na Vila Oliveira, coisa mais linda que tem. Tá precisando de um shopping, né? Precisa, é. Um shopping, viu, é? E sabe o que eu precisaria aqui também? Porque tudo aqui o pessoal vai pra Londrina, né? Então, dá uma melhorada pro pessoal não ir pra Londrina, né? Tudo é Londrina, Londrina. Pra que Londrina? Cinema, né? Seria bom um cinema, né? Cinema. Quantas vezes o Cine Bandeirantes, o Cine Rolândia. Eu lembro. Né? O Pipoqueiro lá na frente, lá. São Antônio, Sebastião e São Antônio, né? Né? É, tá ali. Então, até os meus 20 anos eu morei aqui. Você trocava as de bi também no cinema, não? No matinê? Não, não, não. Mas você lembra da molecada trocando os de bi? Não, já tinha passado. Eu trocava. Então, tá vendo? Fazia coleção e a gente ia trocar as de bi antes da matinê aos domingos. Então, eu acho que eu lembro mais ou menos, sabe? Mas, então, eu sou daqui, né, cara? Então, eu cresci aqui. E o que mais que falta na cidade? Ah, então, lá. Eu tinha que dar uma boa reforma rodoviária, né? Falar bem a verdade. Aquela prefeitura que se dava, dar uma ajeitadinha, dar uma aparência melhor. Ah, e não mais que eu vi por enquanto aqui, né? E uma pena que nunca das árvores foi tirada, né? Tem que repor as árvores, né? Repor, né? Para as futuras gerações terem qualidade de vida. É, que nem aquela que tinha na praça da igreja lá, é... Eu esqueci o nome dela lá. Figueira, Frombaiana? Não. Não é? É... Pauferro? Aquela que tinha uma raizona por fora, assim, a porra. É Figueira? Não. Seringueira? Seringueira. Seringueira. Era tão linda, né? Mas que ela morreu de doença. Ah, bom. Então tá. Ó, morreu duas por doença. A da praça Castelo Branco e a da igreja Matriz. Então tá. Foi doença. Com o tempo aparece doença. Então, Farina, é isso que eu vejo aqui, né? Que nem eu, já que dizia maravilhoso que tá, né? Ah, e a data do aniversário de Holanda? O senhor acha que tem que ser na data real da fundação ou dez anos após a emancipação? Não, tem que ser na data real, né? Na fundação. É, na fundação. Quando começou, o Hotel Rolândia. Isso, o Hotel Rolândia ficou mais linda. Como é que eu vou dizer pra você, do lado de lá da rodoviada ali? Você sabe que foi uma conquista minha o Hotel Rolândia, né? Então, tá vendo? Eu entrei com uma ação popular para o prefeito da época comprar as madeiras. Aí o Johnny, ele foi afastado e entrou a Sabine. E a Sabine acatou a minha ação e mandou comprar as madeiras e mandou reconstruir. E tá a coisa mais linda. É, uma... É. Uma boa parte lá são madeiras autênticas. As vigas, os caipos, sabe? Algumas tábuas. Mas a prefeitura, na época, foi muito desprezente e deixou o pessoal roubar. Roubaram quase todas as tábuas. É uma madeira excelente, né? Então, foi isso aí que eu tenho que falar pra você. E lá no Hotel Rolândia, o senhor acha que podia fazer o quê? Um café ou um museu? No local do hotel. Eu acho que seria mais um museu, né? Eu também acho. Então, seria mais um museu, né? Que já faz parte da história. É. Né? É. E o Nacional é uma pena que eu terminou, né? Podia formar um time bom. Que nesse dia eu coloquei, não sei se você chegou a ver. Se você dá uma rodada aí na molecada aí, não precisa trazer ninguém de fora. Forma um timão aqui. Entendeu? É, mas isso não dá certo também. Você forma um time com os pratas da casa, não vai muito tempo, os pratas da casa já estão querendo aumento, estão querendo férias, massagista, piscina com água quente. E aí, no futebol, é grana. Seja com pratas da casa, seja com profissionais vindos de fora, precisa grana. E, infelizmente, os empresários de Rolândia quase nunca investiram no Nacional. Pode ser que daqui pra frente, a gente falando assim, apareça algum aí que queira montar um novo Nacional, porque esse já foi lá pra... Tá fora. Baringá, né? Campo Morro. Eu sou do tempo assim, do Mão de Pilão, do Jura, do Juquita, né? Eu lembro. É tudo daqui. O Zé Coupo jogava comigo quando era pequeno, né? É o Zé Coupo. Bolão. O Zé Coupo, sabe? O Teda, né? Tudinho serviu comigo. Lembro. Eles também eram bons jogadores de futebol, né? E tinha o Simão aqui, cara. Vale. Vale, né? A Demarzinho. A Demarzinho. O Finin, que é irmão do Vale. Meu, né? O Juquita. Juquita. Não é verdade? Pedrinho. Pedrinho. Viu? Então, rapaz. O Batirisco. Lembra do Bispo? Bispo. O Bispo já veio de fora. Era da Vila Oliveira, né? É, Oliveira de Fora. Não vem? Acho que não é daqui. Perazolo jogou. Perazolo. Ticão. Ticão. Não é verdade? E o mais famoso de todos eles foi o Gauchinho. Esse eu não conheci. Eu também não. Jogando bola, não. Eu conheci ele pessoalmente agora. Há uns oito anos atrás, eu fui lá no apartamento dele em Londrina para entrevistar. Porque no tempo do meu pai, ele era o maior ídolo do nacional. O Gauchinho. O Gauchinho. Tá vendo? Ele sabia tudo. Sabia tudo de bola. Então. Ele era o maior goleador aqui da região. Então. Tanto é que depois ele levaram ele para Londrina, né? Porque ele era muito bom. Fundaram o time do Londrina e já levaram de cara o Gauchinho e o Eni. Eni. É assim. Você viu, ó. Aquele Manuel que esse dia salvou o Fluminense. Esse jogo Fluminense. Não. Não. O Manuel é daqui de Rolândia. O Negão. Ele sempre está na reserva, sabe? Esse dia atrás a semana retrasada. De Rolândia. É. A semana retrasada. Então manda um abraço para ele. Vai que ele assiste. Ah, ele é doido que ele vai para o Rio de Janeiro. Não. Eu não conheço mais. Eu sei que é daqui. Eu nunca vi, não. É daqui. O Manuel. Ele fica mais na reserva, sabe? Esse dia ele jogou. E ele joga. Joga. Porque ele salvou o Fluminense e ele fez o gol da vitória. Ah, vida de Rolândia. Ah, é sério mesmo? Sério. Essa eu não sabia. É verdade, ó. Ó, o pessoal que mexe com futebol aí. O João Seco. O Ditinho. Vocês estão sabendo. O Ditinho é migal meu. O Ditinho é... O Belinho, né? É. Vocês estão sabendo. O Mila, né? Vocês estão sabendo que... O Dirceu Matos. Vocês estão sabendo que nós temos um jogador jogando onde? No Fluminense? No Fluminense, senhor. Ele fica mais na reserva. Mas ele salvou o Fluminense. Nesse último jogo que eu falei. E como é que você sabe que ele era daqui? Ah, me contaram. Eu estou amizade com o João. Meio que é o Zé Cuco. Não conto, né? O Zé Cuco. O Jureba, né? O Jureba foi o bom lateral do Londrina, né? Ah, ele foi mais na reserva também, né? Ou era mais papo, mas ele jogou também, sabe? Jogou titular na reserva? Ele ficava mais na reserva, né? Mas quando ele jogava titular, resolvia? Resolvia. Ele era bom, né? Resolvia. Tinha uma saúde, né? Corria muito, chutava forte, né? Então, aqui para profissional, foi um rapaz que eu não lembro o nome dele. Ele hoje era um pastor da igreja Lá da Vila Oliveira, um grandão polaco. Eu não consigo lembrar o nome dele, sabe? Ele foi profissional. O Isaia Morelin, você conheceu? Esse eu não conheci, mas já me falaram muito desse Isaia. Então, aí no quartel ele serviu comigo. O irmão dele mora ali na esquina, o Zaqueu. O Isaia serviu comigo. Ele jogava bola também, viu? Ele sabia tudo de bola, né? Ele foi profissional depois, sabe? Era os bons tempos, né? Rapaz, eu tinha vontade de conhecer esse Isaia. Muita gente fala dele, hein? É, eu não vou falar outras coisas aí, porque não tô. Mas diz que ele se matou, parece. Não tá vivo? Não, parece que ele se estudou. Não, mas não temos certeza, né? Não, não tenho certeza. Eu também não tenho. Não vamos falar o que você não sabe. Não, não, não. O senhor não tem certeza, né? Não, não. Mas tá bom, senhor. Como é que tá aí? É, sim. É, sim. Anunciado. E sobre... A minha família é bem humilde aqui em Holândia. Mas, graças a Deus, de cabeça serguida. Aleluia, aleluia. Quem falar do Agostinho, Alembado do Agostinho, soldador lá do Manuel Mila, há muitos anos atrás, quando tinha aquela oficina que era uma maravilha. Era Recífica de Caldeira, era Fundição. Eu ouvi falar. O meu pai falava muito ainda do Manuel Mila. É. O senhor, como é que é? Arci. O senhor Arci, olha o trem chegando. É. É, sim. O senhor gosta de ver trem passar ou não? Eu vejo, é acerto. É bom, né? Senhor Arci, e o canal Farina, o senhor assiste mesmo todo dia, toda semana? Todo dia não, sabe? Porque eu não sou assim com celular direto, sabe? Mas quando eu abro ele, é quase todo dia assim, viu? Aí eu vejo lá, o brother do Faria, Faria, de Nazar, a calçada, tem que arrumar o lixo na calçada. E quando eu filmo a cidade lá, ao sábado, rotina de Rolândia ao sábado? Vejo, vejo, vejo a caminhada tua, eu vejo. O senhor gosta? Eu gosto, lógico, sabe? Tem uns caras aqui em Rolândia que ficam rindo de mim, acho que eu tô ficando louco. Eles acham que eu tô ficando louco. Até se dirigir com você nação, Rafael, não. Nação, Rafael, não. Aqui, descendo. É indo pro Bandeirantes Cristo. Eu falei, poxa, como é que esse cara anda? E eu tenho medo, porque eu vejo falar que isso anda pra ele é perigoso. Ah, não tem medo. É. Porque os caras chegam, né? Seu, assim, depois que eu filmei uma casa abandonada com uma onça dentro, eu perdi o medo de tudo. Ah, então, acabou o problema. O senhor veio falar naquela casa abandonada? Não, não, não. Que eu filmei que tinha uma onça? Não, talvez sim, sabe? Mas eu já vi igreja. Não, mas então agora o senhor vai assistir, o senhor vai no YouTube e digita. Tá. Casa abandonada com onça, farina. Tá bom. Vou fazer isso. O senhor vai rir bastante, porque eu tava chamando a onça de Mince, eu achava que era um gato, e era uma onça. E daí? Eu falei assim, Mince, Mince, aí de repente ele é feio. Aí eu saí correndo. Você vai ficar nem correndo atrás. Mas, Farina, é isso aqui. Mas, espera aí. Falando nisso, essa história aconteceu. Uma vez, apareceu uma onça aqui na Vila Oliveira, dentro de uma garagem, dentro de uma oficina. E aí veio a imprensa de várias redes de televisão, jornais, e o canal Farina foi lá filmar. Então, tinha uma fresta, assim, na porta, e todo mundo ia lá filmar a onça. E dava pra ver a onça, né? Aí eu peguei, me agachei assim, comecei a filmar, e aí eu comecei a falar assim, Mince, Mince, chamando a onça do Mince. Ela olhou, a onça olhou pra mim, assim, e fez assim, ó. Só fez assim, aí eu, ó. O bombeiro me tirou. Aí o bombeiro me puxou, ó, o senhor Farina, para de palhaçada. Essa onça aí, né? Isso não é um gato, é uma onça. Para de palhaçada. Aí ele me tirou assim, falou, vai filmar, portugano. Mas, então... Manda um abraço, então, aí pros prefeitos. Não, eu tô mandando um abraço pro povo aí. Os vereadores aí, o povo, os teus amigos em geral. É, eu sou, que nem eu falei, sou bem humilde, mas eu enxergo pra caramba. E eu amo a Holândia. Então, eu peço com o vereador, que é pra cuidar do povo, tem que cuidar do povo, né? Não é verdade? Votar nos projetos bons, os bons projetos, né? É, porque a Holândia merece muito mais, né? Mas eu sou um simples, eu vou falar, mas eu vejo. Não, mas só do senhor falar que ama a Holândia, pra mim, tá bom, já. Eu também quero. Eu amo, né? Importante, né? Então, eu acho que... Se a pessoa não ama o beso que nasceu, não merece estar vivo nessa terra, né? É, e eu tenho o maior prazer de vir aqui, sabe? É que eu tô aqui, ó, tô lá no Novo Horizonte. Agora eu vou lá no Novo Horizonte, não sei o meu. Eu vou no tal do... Como é que fala? Morro. No morro. Ando tranquilo. São Fernando. Eu também ando tranquilo lá, o pessoal me conhece. O Lago São Fernando, um dos mais bonitos do mundo, né? O senhor já viu eu falando? Um dos lagos mais bonitos do mundo, eu falo. Do mundo, só tem que cuidar mais. Aí o cara fala, Farina, o lago é meu. Eu falo o que eu quiser. Mas ele é, só cuidar, né? Porque eu passei ali, na cidadezinha que eu tava vindo de ônibus, eu passei e tinha um lagos que não dava com nada. Hoje tem pra andar a pé, sabe? Pra fazer caminhada. Aqui, o banchão ali, não em baú. É, por aí. Mauá. Mauá, sabe? Acho que eu tenho em Mauá, mas pra cá ainda, sabe? Quando é mais linda, cara, é só cuidar. O senhor... Arci, né? Arci. Arci. Então, falta o prefeito melhorar o lago, que ele prometeu que ia melhorar, tá faltando. Não sei se vai dar tempo. E tá faltando aquela maior vergonha de Holândia, que é aquele barracão da ferroviária abandonado lá. O senhor já viu a reportagem minha? Já vi. É a única cidade do Paraná que tem barracão federal abandonado. Poxão, e ali dá pra fazer muitas das coisas ali. Ah, dá pra levar muitos departamentos da prefeitura lá pra não pagar aluguel. Claro, é. Economizar aluguel. Tudo é a cabeça, né? Na verdade. Então, fala aí pro prefeito. Prefeito, arruma logo esse barracão. Então, prefeito, arruma logo aquele barracão que tá abandonado ali, da antiga ferroviária. Aquilo lá, no meu corpo entender, cai muita despesa dentro da prefeitura. Não, e tá caindo a cara da população, os visitantes passam ali e tem até medo de bandido, assombração. É porque é perigoso mesmo, é perigoso mesmo. Horrível. É, mas não mais, a cidade tá muito linda, aí merece sim, merece muito mais. Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? É, sempre tem. Então, é um abraço pra vocês, pro povo aí, e é isso aí. Um feliz Natal, Natal tá lãozinho. Feliz anos, feliz ano pra vocês. Pra família também. Dia das Mães já foi, agora é o Dia dos Pais. É, é por aí, tá chegando o Dia das Mães. Já passou, é, agora é o Dia dos Pais. Próximo Dia dos Pais. Ó, Farina, obrigado, tá? Ó, foi um prazer, tá? Obrigadão. Valeu. Vai, um cafezinho, né? Eu quero um pouquinho só, o casal pra dar, tá? A seguir. Tá, valeu. Então, fala assim, a seguir as imagens. Muito obrigado aí. Então, fala assim, a seguir as imagens. A seguir as imagens. Aí, ó, acompanha o Farina que, com certeza, ele só quer o bem. Agora, o senhor termina, assim, diretamente da sede internacional do Canal Farina. Agora, diretamente da sede internacional do Canal Farina. Ai, ai. Temos que rir, né? Temos que rir. A vida passa muito rápido, temos que rir. É.